E cá estamos, para comentar finalmente o episódio 10 de Bad Buddy, eu vou contar para vocês tudo o que eu achei, porque esse episódio, ó, foi... foi de chorar. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila, hoje eu tô aqui para comentar do episódio 10 de Bad Buddy, e finalmente esse episódio saiu, a gente estava esperando há duas semanas já, por causa da folguinha de Ano Novo, finalmente saiu, e olha, gente, tô até feliz que a pausa foi entre o outro e esse, não entre esse e o próximo, porque a coisa fedeu nesse episódio, assim, todas as verdades foram reveladas, agora eu acho que não tem mais nada, mais nenhuma verdade para ser revelada nesse drama, e aí agora a gente vai ver o resultado de tudo o que aconteceu, né? Esse episódio foi bem conturbado, mas vamos começar do princípio, né? Vamos começar do começo. No começo do episódio, a gente teve o Pran e o Pathy tentando descobrir o que diabos aconteceu entre os pais deles no passado, né? Por que que os pais se odiavam tanto? Chegando à conclusão de que era mais do que apenas uma rixa de vizinhos, né? Que tinha alguma coisa ali, alguma coisa a mais, então eles foram dar uma de investigadores, foram até para a escola, né? Onde eles estudaram, para descobrir o que tinha acontecido, e aí lá na escola eles descobriram que o pai do Pathy e a mãe do Pran eram amigos, tem até uma fotinho deles juntos, assim, eles eram bem amigos, e alguma coisa aconteceu com esses dois, né? Que eles deixaram de ser amigos, então a gente descobriu essa primeira chave, né? Do mistério, da história da família dos dois. Enquanto isso, a gente teve também o desenvolvimento da Ink e da Pá, que eu gostei bastante, e achei que foi muito sensível, e as falas da cena das duas foi muito legal, e apesar de não ter tido beijo, eu não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, se vocês queriam que tivesse tido um beijo, se vocês acham que tá bom assim, ou vocês esperam que ainda vá ter mais pra frente, mas assim, eu achei que o desenvolvimento da cena foi muito legal, as falas das duas, né? Foi muito sensível e foi muito bonito, assim, eu achei que foi muito bonito, eu gostei muito desse desenvolvimento dessa parte das duas, então assim, tô muito satisfeita que aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente tava desde o começo desse drama pensando, será que vai? Será que vai rolar alguma coisa? Será que a gente vai ser trollado? Rolou, então, assim, estamos caminhando para algum lugar, né? Vamos ver se a gente vai ter um mais desenvolvimento aí, ou se vai ficar por isso mesmo, mas mesmo que fique por isso mesmo, eu assim, já estou satisfeita que Bad Bunny deu uma inovada, né? Aleluia! Mas assim, falando em dar uma inovada, também temos aquela não inovada, porque eu ainda acho que vai rolar alguma coisa do Way com o Corny, e assim, pra mim era desnecessário, eu preferiria que não tivesse nada entre os dois, mas desde o começo tem umas pequenas insinuações de que talvez rola alguma coisa, e eu ainda acho que naquela cena lá que o Corny falou que ele tava afim de alguém do curso de arquitetura, eu ainda acho que é o Way, eu ainda acho que vai rolar alguma coisa, assim, alguma indireta, sabe? Eu não acho que vai realmente, né, aprofundar, obviamente não, o relacionamento, mas eu acho que ainda vai rolar alguma coisa entre esses dois, ou vai ficar nas entrelinhas que tá rolando alguma coisa, porque assim, desde o começo eu tô sentindo que eles vão pra essa vibe, enfim, continuo sobre o Way, continuo não gostando dele, ainda acho que ele é um chato, assim, igual ao Corny, os dois mudaram da água para o vinho, o Corny ainda foi mais bizarro, o Way ainda teve um motivo ali, né, aquela briga e tal, do pá, do pá não, a pá, o pátio. Agora eu tô confundindo os irmãos. Do pátio, né, levando aquela facada lá, na facada não foi um tiro, ele levou um tiro, né, que era pra cedo aí, né, e enfim, aí ele tudo se resolveu, então, né, vamos deixar isso aí pra trás, porque, enfim, não vou ficar falando disso, né, se resolveu desse jeito, o Way virou outra pessoa, está super de bem com o relacionamento dos dois, na verdade outra pessoa não, porque ele continua chato, mas assim, né, agora ele tá de boíssima com o relacionamento dos dois, então assim, queria eu também ser assim na vida, e mudar completamente de um momento para o outro. Nossa, meu fundo acabou de sumir. Pronto, voltamos com os pati-pran abraçadinhos e chorando, enfim, já chegamos logo, logo, vamos chegar nessa cena, e eu percebi que estava muito escuro, então agora estamos mais claros aqui. Bom, vamos continuar, o dia a gente parou. Enfim, aí tá, tem essa questão do Ai do Cone, que eu acho que vai para algum lugar, teve a Zinq Plak, que está, tipo, maravilhoso, mas agora vamos, né, ao que, que me deixou irritadíssima, porque eu estou com vontade de degolar o pai do Pathy e a mãe do Pran. Ai, gente, que ódio que eu estou desses personagens, inclusive, vocês estão vendo aqui, tem o link do meu Twitter, eu coloquei aqui, é tudo esse negócio, Kami Brenner, tá, que não coube, meu Twitter é muito grande, não coube numa linha só. Me sigam lá no Twitter, porque quem me seguir no Twitter vai ter em primeira mão as minhas reações e as minhas opiniões sobre as séries que a gente está assistindo, né, os boys loves e os não boys loves que a gente está vendo aqui no canal. Eu fiz uma resolução para 2022, para usar o meu Twitter, né, porque ele estava nas moscas, eu ficava divulgando para vocês e não usava, então esse ano eu vou usar, e aí eu vou colocar minhas reações lá, reações não, né, tipo, minhas opiniões, assim, antes de fazer o vídeo aqui para o canal. Inclusive, tem as minhas opiniões de Bad Buddy lá, já eu comentei logo que eu assisti o episódio hoje, então se vocês me seguirem, vocês vão ficar pegando as minhas, assim, já vão saber o que eu vou falar aqui no vídeo, já vão saber a minha opinião. Então quem me segue lá já e viu, interagiu comigo lá nos comentários hoje, viu que eu estava possessa com a mãe do... do Pran e com o pai do Pat. Eu achei que foi uma cachorrada sem tamanho, pelo menos não foi um plote banal, a gente estava com medo, né, que o motivo da briga das famílias fosse alguma coisa ridícula, pelo menos não era, né, era uma coisa mais séria, assim, mas eu acho a situação toda muito ridícula da parte dos dois. Bom, a gente descobriu, então, né, junto com o Pat e com o Pran, que eles estavam investigando, que os pais deles tiveram uma história no passado e eles acharam que os pais deles tinham namorado e tinham terminado, que a gente também estava achando que era, porque a gente estava achando que era esse rolê aí, que eles terminaram e deu ruim, e aí as famílias ficaram com a de uma da outra, eles até cogitaram ser irmãos, eu lembro que a gente fez essa teoria aqui. Não, não fez, né, tipo, eu li essa teoria na internet, que na real a pá era a filha dos dois, né, e graças a Deus não é nada disso, né, não era, então, assim, eles não eram namorados, eu acho, não sei, não sei se tem mais nessa história, né, mas a gente descobriu que a treta basicamente foi que eles eram amigos e o pai do Pat passou a perna na mãe do Pran e pegou a bolsa de estudos dela, que era pra ser pra ela, ele pegou pra ele, ele mentiu pro professor lá, que ela não estava interessada pra ele ficar com a bolsa e no fim das contas ele nem usou a bolsa porque ele seguiu com os negócios da família dele. Então, assim, ele acabou com a vida da mulher, destruiu o futuro dela e ela não conseguiu, né, ir pra faculdade por causa disso, porque ela não tinha a bolsa e no fim ele tentou apaziguar a situação passando pra ela a loja ou o funcionário, eu não entendi direito essa parte, né, que é aquela treta lá do começo, mas enfim, ele tentou fazer alguma coisa para equilibrar a situação e continuou uma bosta e ela continuou levando isso adiante e os dois ficaram com essa rixa e eu não entendi, no fim das contas, assim, depois que tudo terminou, eu não entendi por que que esta mulher não foi morar em outro canto, porque assim, eu no lugar dela, se eu odiasse um cara, o cara me passasse a pena desse jeito, mas eu ia morar nem que fosse no inferno, mas eu não ia ser vizinha do cara, imagina eu ficar vendo o cara todo santo dia, sembrar que o cara acabou com a tua vida, sabe? então assim, não entendi por que e achei extremamente infantil da parte dos dois ficarem levando essa rixa para os filhos deles, especialmente do pai do Pathy, porque teoricamente foi culpa dele, né, foi ele que fez a cachorrada porque ele queria impressionar o pai dele, foi o que ele falou na hora ali, eu não sei se tem mais nessa história, mas ele falou que queria impressionar o pai dele, então fez a cachorrada com a amiga dele, pegou a bolsa para ele e aí, assim, fez o filho dele odiar os vizinhos, porque eu não sei, né, sendo que eles são, teoricamente ele é o culpado, né, foi ele que fez a cagada, então, sinceramente, eu achei extremamente infantil da parte dos dois, sempre foi, essa rixa sempre foi infantil, assim, mas olha, foi, porque eu acho, assim, que talvez teria sido melhor se a rixa de família fosse uma coisa que não viesse do passado, mas que assim, que eles já fossem vizinhos, cada um tivesse comprado aquela casa, que é uma coisa muito difícil pra você conseguir se mudar depois, e aí eles tivessem uma treta lá, muito tensa, e aí ficasse esse climão, eu acho que seria melhor do que os caras serem colegas de escola, amigos, e um trair o outro, e eles foram morar vizinhos, assim, tipo, ficaram nas casas, ou compraram, eu não sei como é que é a situação, assim, eles já moravam ali, eles eram vizinhos, e aí eles ficaram com as casas que eram dos pais deles, ou não sei, se o povo foi morar um lado do outro, sendo que se odiava, assim, tipo, eu achei esquisitíssimo, e detestei duas coisas em especial nesse episódio, que foi quando o pai do Pathy empurrou o Pram no chão, eu fiquei com um ódio desse homem, assim, que eu tive que me conter, e depois eu fico mais ódio quando ele levou um tapa na cara da própria mãe, se achando certa, então assim, o coitado foi esmorrado pelo sogro e pela mãe no mesmo episódio, o coitadinho do do Pram, e achei ridículo a mulher ter esmor... ter dado um tapa na cara dele, né, falando que foi... porque ele tá acabando com o orgulho dela, que ela... a moral dela, né, que ele acabou com a moral dela, tipo assim, minha filha se toca, você é louca, você fica projetando no seu filho uma coisa que ele não... ele nem era nascido, sabe, ele não tem nada que ver com isso, igual o Pathy não tem nada que ver com essa situação, absolutamente nada, uma coisa que o pai dele fez, então assim, ridículo eles não terem resolvido isso antes e ter falado tudo isso um na cara do outro e colocado um ponto final, porque eles ficaram tentando encobrir um pro outro, assim, tipo, ah, eu te dou a loja e aí você finge que eu não te passei a pé numas coisas muito esquisitas, sabe, tipo, primeiro que eu falei, né, eu já teria ido morar no Quinto dos Infernos, eu não seria a vizinha do cara, mas assim, se vai pra ficar ali, então resolve a situação e falem pros filhos logo de cara, mano, seja isso, seja claro desde o começo, falar, ah, eu não gosto do vizinho porque ele me passou a perna e aí eu não gosto dessa mulher porque, sei lá, não sei por que que o pai do Pathy não gosta da mulher, né, se foi ele que fez a cachorrada. então assim, gente, fiquei um posto de raiva com esses dois, achei ridículo infantil, assim como a gente já imaginava, né, que a treta era com os dois, eu falei num episódio aí passado que tinha muito mais foco nesses dois do que nos outros com os dois, coitado, que não tem nada que ver com a história, então assim, realmente era os dois, realmente a treta envolvia os dois e a gente teve aquela cena final que foi muito linda, foi, acho que foi uma, a minha cena, não sei se foi a minha cena favorita, mas se não foi a minha cena favorita, foi uma das minhas cenas favoritas, eu acho que eu ainda fico com aquela cena do beijo deles no mesmo lugar, né, nesse, na parte de cima lá do prédio, como é a minha cena favorita, mas essa é a segunda favorita, eu achei muito lindo, especialmente porque o Nanão é muito bom em expressar emoções, eu fico impressionada no quão bom ator ele é, ele é realmente incrível, pra mim, de todos os atores da GMMTV que eu já acompanhei, ele é o melhor, ele é simplesmente incrível, ele tem um dom muito bonito, assim, de conseguir transportar pra gente as emoções do personagem, você consegue sentir a dor real do personagem, ele tá muito, você consegue ver que ele tá, tipo, muito, muito dentro do personagem, muito mesmo, ele realmente se tornou o personagem ali, quando ele tá gravando, e não é tão fácil da gente ver isso acontecer, eu acho que ele é fenomenal, eu espero que ele tenha uma carreira muito longa, e faça muitos outros dramas, e eu vou tentar acompanhar tudo que ele faz, porque ele é muito bom, nessa cena ele foi sensacional, todas as emoções do choro e tal, foi muito bonito, foi uma cena muito bonita, apesar de ser uma cena muito triste, foi uma cena muito bonita, e, enfim, foi, assim, um episódio de muitas emoções, e aí a gente vai ver no episódio da semana que vem, que eles vão mandar tudo pra PQP, e vão fazer as coisas que eles querem, graças a Deus, porque se fosse mais um episódio deles sofrendo por causa de mãe e pai, eu ia surtar, então eles vão, vão curtir a vida deles ali, vão sumir um pouco, e vão aproveitar, vai ser um episódio, eu espero que seja um episódio bom, eu tô torcendo pra que seja um episódio bom, no sentido de ser feliz, sabe, mais felizinho que esse aqui foi mais pesado, eu espero que seja um episódio mais leve, e, enfim, ainda vai ter, né, isso ainda não ficou resolvido, a história dos pais, e a gente vai ver o que que vai acontecer, no último episódio, tem dois episódios ainda, vamos ver o que que vai ficar aí disponível, né, o que vai acontecer, no episódio 12, e a gente infelizmente vai encerrar, esse drama, já tô triste, só tem mais duas semanas, e a gente vai encerrar esse drama maravilhoso, que foi muito, muito, muito bom de acompanhar, e é isso, gente, eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar, eu acho que eu não esqueci nada, não tinha esquecido de alguma coisa, como sempre, eu comento com vocês, nos comentários, ah, lembrei de uma coisa, antes de terminar, ah, eu vi as pessoas comentando até, que mostrou aqueles dois meninos, na escola, tocando violão, guitarra, é, e aí, eu vi umas pessoas comentando já, que estavam shippando eles horrores, assim, eu achei interessante, inclusive, a cena, e aí falaram que, talvez seja um gancho, para eles terem a própria série, eu adoro, né, assim, se for, eu já estou aqui, pronta para assistir, uma série desses dois, assim, dois segundos de cena, e a galera já está pensando isso, mas, pode ser que seja, né, não entendi, porque colocaram ali, pareceu um gancho, com cara de gancho, então, vamos ver o que vai acontecer, e, estamos aí de novo, semana que vem, com o episódio 11, contem para mim, nos comentários, o que vocês acharam desse episódio, se vocês ficaram felizes, se vocês acharam que o motivo da briga, foi ruim, se vocês esperavam que fosse alguma coisa melhor, se vocês gostaram, se vocês estão gostando da forma como está se desenvolvendo, e eu volto semana que vem, tá bom? Super beijo para vocês, então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Tchau,